GAMBARÉ! Davi GAMBARÉ! GAMBARÉ, Davi! É, GAMBARÉ! Rebenta! Isso, a perna, a perna, filho. Isso, a perna, filho. Isso. Aí, filho, a perna que ele sente, perna. Vai. Só, já parou. Só, isso. A perna, filho. Aí, filho, por dentro. Por dentro. Só, gato, dão. Chuta por dentro. Vai. Chuta a perna. Chuta. Não brinca, não, filho. A perna. A perna. Aí, não estou tudo. Aí, devia, quer? Só. Isso. Isso. Empurra. 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 Chuta. Chuta, filho. Diz. Quanto. No. Arrebenta. Vai, arrebenta. Pera. É. T haveuka. O resgate. Pera. Tempo. 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 Tempo.